Os nossos 40 anos marcam uma nova era, a era do crescimento sustentável. Ao longo dos anos, a Patense padronizou a qualidade de seus produtos, investiu em tecnologia e aprimorou seu processo de produção. É acreditando nas pessoas que nos tornamos uma referência nacional em reciclagem animal. Patense. Há 40 anos já fazíamos o que hoje para o mundo é moda. Tchau.